Oh mano, puse a coisa errada Ih caralho, já estão outros ganchos Já estão outros ganchos Já estão outros ganchos Ah, quase que subia Vou mandá-los, vou mandá-los por fora O objectivo é matá-los Se não conseguires, podes Oh, que tiro, oh Francisco Eu vou ter de fazer clip de isto, oh meu Deus Esquece, eu não quero saber se eu sei Eu vou ter de fazer clip de isto Eu vou ter de fazer clip de isto